De volta, diretamente do Cangalha, uma super festa com solterões do forró e cangalha de jegue, fazendo a prévia da grande festa de 5 anos de comemoração do nosso Rossenhol. É isso mesmo. E você quer fazer parte dessa grande festa? Muito fácil. Pra ganhar cortesia, é só mandar uma mensagem dizendo quantos anos o Rossenhol tá fazendo pro número 8596934664. 96934664 e dizer quantos anos o Rossenhol vai estar fazendo. E é claro que o nosso resultado sai nesse Facebook aqui, Rossenhol TVD. E agora, Felipe, solta solterões aí pra galera curtir. E mais uma vez, a Nova Colonial fazendo a animação de todo mundo aqui no Cangalha. E a casa tá bonita, a festa tá lotada, só tem gente bonita curtindo esse forró. E é claro, a Nova Colonial deixando a festa ainda melhor. E agora com o novo rótulo e o sabor delicioso, prontinho pra você saborear com os amigos, com a família e com todo mundo. Porque a Nova Colonial vai ver em qualquer momento. Todo mundo já experimentou e aprovou. Experimente você também a Nova Colonial Prata e Ouro. Nova Colonial Prata e Ouro. Nova embalagem. Novo rótulo. Tudo novo. Experimente Nova Colonial. Aqui em Fortaleza, todos dizem que sexta-feira é dia de Cangalhar. Então o Roça e Ouro não poderia ter escolhido um local diferente pra gravar a grande festa de cinco anos de sucesso do nosso programa. Então hoje vamos mostrar todos os bastidores dessa casa de show que é o Cangalha. Pra ser uma grande prévia da nossa festa de cinco anos do Roça e Ouro. Então, vem comigo. Eu voltei agora pra ficar. Libertade em primeiro lugar. Já sofri que milagres. Acabou, acabou, acabou. Eu voltei agora pra ficar. Libertade em primeiro lugar. Já sofri o que já me passou. Acabou, acabou, acabou. Sem dúvida nenhuma, com certeza, é o aniversário do Roça e Ouro, cinco anos. Tinha que ser no Cangalha. Hoje é uma maravilha. Vocês podem observar que o Roça e Ouro tá estourado demais, tá em todo canto. E se você for aqui ver, eu vou tá aqui nesse aniversário que eu não posso perder de jeito nenhum. Tô solteira, que namora comigo. Tô solteira, amar é proibido. Parabéns, cinco anos, Roça e Ouro. Não, 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 não me deixe, não me deixe, por favor. Não, 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 não me deixe, eu preciso desse amor. Não, 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 não me deixe, não me deixe, por favor. É um motivo de muita satisfação. Toda vez que a gente vem para o Cangalha, a gente consegue fazer essa legião de difãs, essa multidão de gente aí, a casa totalmente lotada. Parabenizar você, ao Rossinro, aos telespectadores que acompanham durante cinco anos esse grande sucesso. E mais do que nunca para brindarmos aqui no Cangalha. Não perca não, vem com certeza você vai gostar. Festa começou, a banda tá tocando. Parabéns a você, Charles. Parabéns a Jaque e toda a moçada que faz o Rossinro. Então, para quem não sabe, a Jaque faz parte nesse sucesso. O Cangalha tá dando continuidade em que esse ciclo transforme em 10, 20, 30, 40, 50 anos de Rossinro. Cara, como é que tá essa transição da Bahia pra cá, trazendo esse forró diferente? Com certeza, tô aprendendo muito aqui em Fortaleza, a turma toda sabe fazer forró. E a gente vem aqui aprender um pouquinho mais, né? Que lá na Bahia também todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. A gente escolheu essa linha, né? Que é o forró. Cangalha de Jaga a gente vai descobrir no site. Agora esse bolo doido aí que veio aí, o que é que significa esse bolo doido? A Jaque já me deu mais ou menos uma notícia mais ou menos do que era. Mas fala pra gente aí, primeiro. Lá na Bahia a expressão bolo doido é muito usada lá, pra galerinha que gosta de sair, né? Então a pessoa que sai na sexta-feira, dá o virote, curte todas com a galera, come água, namora bastante, que não pode deixar de namorar. Mas quando chega na segunda-feira de madrugada, o cara chega em casa. Só que aí chega de madrugada e tem que acordar às 7 horas da manhã pra fazer prova, pra trabalhar o que for. Aí ele olha assim, rapaz, esse final de semana foi bolo doido, mano. Lá na Bahia a expressão bolo doido é muito usada lá, pra galerinha que gosta de sair, né? E aqui já nos bastidores dessa grande festa aqui no Cangalha, tô com ele, que é o homem da atriz, meu amigo Isaías Cedês. Beleza, Isaías, tudo bom? Beleza, é um prazer enorme estar com o rosto em rua aqui, mandar um beijo pra Jaque. Parabenizar pelo programa, que sempre tô assistindo quando posso. Tá com certeza um dos melhores programas de TV diária. Parabéns, eu sempre acredito muito no começo das pessoas que têm boa vontade. Você e muitas pessoas achavam que você não ia responder a expectativa, mas com certeza você está saindo muito bem. Parabéns. Uma música que já tá maior sucesso, que é Mais Raparigueiro Do Que Eu, Só Papai. Será que é o filho do Isaías que tá cantando pra ele, hein, Isaías? É verdade. Aliás, tem salão nessa música. Playboy especial trazendo as dançarinas no Avenida Forró, mais uma conquista dessa super banana, Isaías. É verdade. Falou realmente, você tem razão, é mais uma conquista. A gente tá com três dançarinas já, vai vir a edição com três e depois duas. Realmente tá um sucesso, sabemos com o brilho da Prevói e tô muito feliz pela quantidade de vendidas. E agradecer aos mamães e com o Roseiro por estar dando mais um orgulho ao vião em casa. Música 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 Aí, galera, curtiram o Cangalha? Pois eu não vejo a hora de estar juntinho de vocês, curtindo a grande festa de 5 anos do nosso Rossenrol. Lembrando que o resultado das cortesias sai no nosso Facebook, é RossenrolTVD. Queria mandar um super beijo pra galera de Limoeiro do Norte, do meu Ceará, e pra galera de Mossoró, do Rio Grande do Norte, que estão sempre ligadinhos aqui no nosso Rossenrol. E um grande abraço pro meu amigo Daniel, lá da Alverente. Fiquem com Deus, até a próxima quarta. Fui! Música Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas elas já provaram, não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas já provaram, não conseguem esquecer. Música 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 Música